Vamos falar um pouquinho de relacionamento abusivo? Ele entra como um príncipe, ele resolve todos os problemas dela, ele é carinhoso, ele é preocupado com ela, ele é ciumento, ele ama ela, ele não quer perder de maneira nenhuma. Se ela for carente e sofreu negligência, ou já quebrou a cara 500 vezes com um monte de homem, ela fala, esse cara gosta de mim. Então ela vai com tudo, ela começa a fazer todas aquelas projeções, né, do cara ideal, com esse eu vou ser feliz, eu vou fazer de tudo pra dar certo. Você percebe como é que ela entra na relação? Aí ele começa aos pouquinhos e tirando toda essa perfeição. Então ele começa a já não ser mais tão carinhoso. Antes disso, até ele já começa, você não precisa trabalhar. Eu te dou tudo, fica em casa, mulher minha, fica em casa, eu quero você cheirosinha pra quando eu chegar. Ela fala, nossa, ele me quer só pra ele. Ela não faz a leitura de que ele quer tirar ela de circulação. Então ela, chega uma hora que ela não trabalha, ela não tem mais como se bancar. Se ela precisar ir embora, ela não tem dinheiro pro táxi. Se ele dá o dinheiro, ela já tá com filhos, então os filhos já são, né, uma complicação, porque como é que ela vai? Ela não pode se aventurar com filhos. Ele vai tirando a rede de proteção. Então aquela amiga, essa tua amiga é vulgar, nossa, os amigos tudo vagabunda, vem aqui pra falar de macho com você, não quero mais tua amiga aqui. Ou eles falam que a amiga tá dando em cima deles, né, tua amiga fala mal de mim porque ela, você não percebe, mas ela tava dando em cima de mim. A tua família, a família às vezes vê, né, pô, teu marido não deixa nem você vir aqui, a gente não vê mais você. Tá vendo? Tua família não gosta de mim. Então afastando você, a tua família quer afastar você de mim, então ela já não vai mais tanto na família. Acaba virando uma coisa nós contra eles, assim. Ela fica isolada, ela vai ficando isolada. Isso é tirar a rede de proteção, ela não tem mais a quem recorrer. Aí ele começa a falar que se ele não tiver com ela ninguém, se eu não te quiser ninguém vai te querer. Olha como você tá feia, você não se cuida. Porque ela já não tá mais com ânima, ela tá sozinha. Ele já começa a sair, ela começa a pegar coisas no celular, ela desconfia de traição, ele fala que ela é louca. A frase que a mulher num relacionamento abusivo mais ouve é você é louca, você tá louca. É o tal do gaslighting, que faz parte do relacionamento abusivo. E aí ela fica tão perdida, porque ela fala, bom, se ele era tão legal, esse homem legal tá lá ainda. Se eu for boazinha, se eu fizer tudo que ele quiser, ele volta a ser como ele era. Porque ela acha que ele tá assim por alguma coisa que ela fez, porque é o que ele fala. Você já não é mais a mesma. Antes você era carinhosa, você era gostosa, olha agora como é que você tá. Ah, eu vou esparecer, você tá me deixando louca. Ele sai, volta de madrugada e ela fica chorando em casa. É assim que vai se estabelecendo. Aí ela se sente um lixo, né? E aí ela separa e volta. Aí falam que ela é mulher de malandro. Aí ela vai perdendo a credibilidade, porque falam assim, eu não vou te ajudar, você vai voltar. Entendeu? E assim vai se configurando. E a única maneira de se defender de um relacionamento abusivo é sair fora. Não tem outro jeito. Péu, 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 péu.